Pessoal, vou falar de duas notícias que aparentemente não tem nada a ver, mas a gente vai ver na conclusão final que elas tem tudo a ver uma com a outra. A primeira notícia é OnlyFans banindo conteúdo explícito. A segunda notícia é Alexandre de Moraes trancando uma conta Pix. Vamos entender o que são essas duas coisas e por que isso tem a ver uma coisa com a outra. Essa notícia foi sugerida por Orelha Perdida do Átila, Chihuahua Ancap, Gordo também pode ser Ancap, Fornecedor de Sorvete de Açaí do Talebã e EduCWB. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a primeira notícia. O OnlyFans baniu pornografia por pressão dos bancos. O que é isso? O OnlyFans, eu confesso para vocês que eu não conheço a plataforma, entrei aqui para ver como é que é, mas é uma rede social como outra qualquer. O que você vai reparar é que tem muitas mulheres aparecendo aqui na frente, mulheres jovens, bonitas. E o que ela tem de diferente, eu confesso também que nunca mexi muito aqui, mas o que acontece é que você pode se inscrever aqui, aqui está subscribe for free, mas o que eu entendi é que em algum lugar tem um modo de subscrição paga, que daí você consegue ter acesso a conteúdo, digamos, mais pessoal, mais explícito. Algumas mulheres mostram só fotos sensuais, não foto de pornografia, mas tem pornografia aqui também, né? Então, o que eu estou entendendo aqui é isso. É uma rede social como outra qualquer, só que tem muita mulher ganhando dinheiro justamente porque vende essa assinatura e aí bota fotos mais explícitas, bota pornografia no final das contas, né? O que eu entendi da decisão do OnlyFans é que eles vão banir a pornografia. Então, em tese, foto sensual continua valendo. O que vai ser banido é pornografia. Eu entendo que pornografia, quando é explícito, quando mostra tudo, eu não sei qual é o limite entre foto sensual e pornografia. Bom, o ponto central aqui é por que eles estão fazendo isso, né? Veja, é uma empresa privada, eles têm o direito de tomar a decisão que eles querem. Como eu já falei pra vocês, eu acho que censura, liberdade de expressão, é uma coisa, deve ser absoluta, mas ninguém é obrigado a difundir a palavra ou a imagem de ninguém. Então, se a plataforma não quer mais mostrar pornografia, é direito dela. Agora, a discussão que a gente faz aqui é sobre a vantagem em termos de modelo de negócio. Porque a verdade é que o OnlyFans é conhecido exatamente por isso. É a plataforma que muita gente usa, muitas meninas bonitas usam pra ganhar dinheiro, e muitos rapazes gostam de ir lá, pagar dinheiro pras meninas justamente pelo conteúdo sexual, né? A verdade é essa. E veja, esse tipo de coisa, minha gente, olha, eu acho que se é maior de idade, se é consensual, se ninguém tá obrigando ninguém a nada, meu amigo, sejam muito felizes aí, tanto quem tá fazendo as fotos e ganhando dinheiro, quanto quem tá pagando por isso, quem sou eu pra dizer o que é certo e o que é errado. Aí a vida de cada um, cada um decide. É lógico, menores de idade é problemático, vocês sabem, mesmo na ética libertária, você tem que ter aprovação dos pais, esse tipo de coisa, tem que ter regras pra isso. Agora, sendo maior de idade, sendo voluntário, ninguém tá sendo obrigado a fazer nada ali, e não tem problema nenhum. Enfim, por que eles estão banindo a pornografia? Foi uma pressão das processadoras de cartão de crédito. Bancos americanos, Mastercard e coisa e tal, não querem mais ser associados com esse tipo de coisa, né? E daí entra um outro negócio também. Por que eles não querem ser associados com esse tipo de coisa? É uma boa pergunta. A minha impressão que eu tenho é que tem um monte de libertário lá no Mastercard que tá querendo afundar a própria empresa justamente porque ela é ligada ao governo, ela é ligada a regras estatais e coisa e tal, né? Mas deixa eu fazer a conclusão no final desse vídeo, que eu vou juntar com o segundo assunto, do porquê que eles estão fazendo esse negócio. Porque me parece uma decisão terrível, tanto da Mastercard quanto da OnlyFans. Eu entendo que pra Mastercard, o site OnlyFans é um peido, né? Não tem nada ali. A Mastercard é um negócio enorme no mundo todo, tem milhares de negócios que aceitam Mastercard e coisa e tal. Até no puteiro, tá? Se você não sabe, aqui nos puteiros do Rio de Janeiro aceitam Mastercard. Mas enfim, eles não querem se associar com coisa online, com pornografia online. Por qual motivo? Esquerdismo? Moralismo? Não sei. Tá tão parecido, né? É engraçado isso. Cada vez mais eu tenho notado isso. A esquerda tá cada vez mais moralista. Enfim, o fato é, o OnlyFans decidiu, e essa é uma decisão que eles podem tomar, banir o conteúdo pornográfico. Eu acho que é uma má decisão deles, porque a grande vantagem do OnlyFans é justamente isso. É o único motivo pelo qual eles cresceram tanto e tem tanta visualização, é justamente pelo conteúdo pornográfico. E tudo bem, é um conteúdo pornográfico meio soft, mas é ainda pornográfico, né? E isso me lembra um outro caso, de um outro site que talvez vocês não conheçam, justamente porque já caiu na insignificância, chamado Tumblr. Não sei nem como é que pronuncia isso. Pronunciei certo? Não sei. Quem souber pronunciar isso de verdade, fala aí no comentário e explica como é que pronuncia isso. Tumblr. 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 Deve ser isso, alguma coisa assim. Pois bem, esse site aqui é um site que tinha a mesma ideia, era a mesma coisa. Eu também não tinha conta aqui não, acabei de entrar aqui. Você cria uma conta, você pode seguir outras pessoas, e se você seguir, você pode pagar uma assinatura pra essas pessoas. E se usava exatamente pra isso? Meninas mostrarem conteúdo sexual, e daí você tinha muita gente que usava o Tumblr justamente pra chegar nisso daqui. Você vê que ainda tem alguma coisa aqui, assim, mais sensual e coisa e tal, mas a verdade é a seguinte, tá abandonado o Tumblr. Quase ninguém mais vem aqui. Justamente caiu na insignificância. Por quê? Porque tomou a exata mesma decisão do OnlyFans de banir totalmente pornografia. Liberdade de expressão é um negócio complicado, porque ou você tem a liberdade de expressão absoluta, você admite qualquer coisa, ou qualquer limite que você coloque vai ser arbitrário. Não tem como você colocar um limite que seja nítido, um limite que seja fácil de entender. Qualquer limite, a liberdade de expressão é sempre arbitrário, porque se trata justamente de fala, de expressão. Como a expressão é subjetiva, tanto quem fala quanto quem percebe, recebe a mensagem, tem um entendimento sobre aquele negócio, sempre será algo subjetivo. Sempre será um limite arbitrário. Não foi uma boa decisão de negócio para a Tumblr. A OnlyFans, com a pressão do banco, está tomando a mesma decisão. Você pode dizer, é uma decisão difícil, porque se ela perde os meios de pagamento, ia ser muito mais complicado para ela manter o negócio. Como é que ela ia bancar essa receita toda? É o mesmo problema que o Pornhub tem também. O Pornhub, para quem não sabe, é um site explícito que tem por aí. E você também tem o... como é que chama o negócio? Acho que é Premium. Pornhub Premium, não sei. Que você paga mais para ver mais filmes e coisas e tal. Tem um monte de coisa de graça e você pode pagar um pouco mais e ver mais coisa. E eles também foram banidos por vários processadores de cartão, mas você ainda consegue contratar lá. Eles usam outros mecanismos para isso. O fato é que, seja por pressão econômica... E essa pressão econômica, tanto no Tumblr, o que aconteceu? Foi pressão da própria esquerda, moralista, querendo proibir esse troço. O OnlyFans, pelo visto, foi pela via da pressão bancária, os bancos querendo isso. De qualquer forma, em última análise, por trás disso tudo, está a preocupação estatal de você ter a política esquerdista, a visão socialista, moralista sobre essas coisas. Ah, não, porque prostituta é explorada e não sei o que lá. Amigo, de novo, tem prostituta explorada? Tem, certamente tem. Mas, meu amigo, se a pessoa é maior de idade e está fazendo aquilo por livre e espontânea vontade, não tem exploração nenhuma ali. Ela está fazendo o que ela quer. Pronto, qual o problema? Ah, mas é terrível. É terrível para você. Você acha terrível. Ela acha que é a melhor alternativa para ela. Você querer impor a sua visão de mundo para outras pessoas é típico da esquerda. A esquerda é que adora fazer isso. Não é só como esse pessoal que trabalha com Uber, é mau, não sei o que lá, é explorado, não sei o que lá. E tem gente, não estou dizendo que são todos, não. Tem alguns motoristas de Uber que não gostam mesmo. Mas tem muitos motoristas de Uber que estão felizão, que acham que ganham uma boa grana, dá para trabalhar a hora que quer, faz um bom negócio ali. Ou seja, não dá para você projetar os seus problemas, as suas dificuldades de entender o mundo, os seus fracassos, na cabeça de outras pessoas. As pessoas pensam diferente. Cada um tem que ser livre para tomar a decisão que quiser. E aí, em última análise, é o esquerdismo, é o socialismo que está por trás disso. Mudando agora para uma outra notícia totalmente diferente, o Alexandre de Moraes, dentre os vários atos agressivos que ele tomou ontem contra a Presidência da República, contra o Executivo, ele bloqueou uma vaquinha para protestos no dia 7 de setembro. Vocês sabem, estão sendo organizados grandes protestos por dia 7 de setembro agora, 7 de setembro, ainda faltam umas duas ou três semanas ainda, mas duas semanas e meia. Falta duas semanas e meia ainda para o dia 7 de setembro, vai sendo uma terça-feira. Eu devo ir, tá? Eu devo ir no protesto aqui do Rio de Janeiro. Eu até pensei em ir lá na Paulista, pegar um avião e ir lá na Paulista, mas ia ficar caro demais, complicado demais, ia perder muito tempo. Eu vou aqui no Rio mesmo. Quem quiser me encontrar lá, eu vou estar ali por volta de 11 horas da manhã. O protesto começa às 10, tá? E geralmente vai até uma hora da tarde. Eu vou estar por volta das 11 horas da manhã, eu vou estar ali no posto 5. Então quem quiser encontrar lá, tirar uma foto e coisa e tal, é só aparecer por lá e eu vou estar por lá. Bom, então estão organizando esses protestos todos. E lógico, o pessoal quer botar carro de som, quer botar, fazer camisa, esse tipo de coisa. Então existem algumas vaquinhas pra fazer esse tipo de coisa, pra organizar esse tipo de coisa. Tem a vaquinha aqui pro Rio, tem lá pra São Paulo, tem pra um monte de lugar. E como é que o pessoal organizou a vaquinha lá de Brasília? Eles fizeram um pix que apareceu em vários sites e coisa e tal, e coisa e tal. E o que o Alexandre de Moraes falou? Ah não, que estão organizando atos antidemocráticos, né? Agora virou moda. Você tá fazendo um protesto contra uma pessoa, que é uma figura pública, é um político. Esse cara é um político, ele não é um jurista. Jurista, direito, ele já abandonou há muito tempo, já abandonou o STF como um todo. Veja, o STF como um todo sempre foi um órgão meio jurídico, meio político. Não é à toa que ele é indicação política, né? Ele é um órgão que leva em conta a política, isso é verdade. Agora, o que a gente tem visto no STF recentemente é que ele abandonou totalmente o direito, né? O direito virou uma questão de, ah não, o que eu acho melhor pra mim do ponto de vista político e pronto. Só isso justifica esses inquéritos abertos de ofício, esses absurdos feitos lá no STF, né? Enfim, o Alexandre de Moraes acha que ataque contra ele é ataque... Alexandre de Moraes não, deixa eu falar o nome correto. Alexandão Cabeça de Piroca acha que ataques contra ele são ataques contra a Suprema Corte. Não, ninguém tá atacando a instituição da Suprema Corte, embora eu ache que é um absurdo haver isso, esse negócio de just-positivismo como um todo é uma besteira. Mas o ponto é, dentro mesmo das regras just-positivistas, é perfeitamente válido pra qualquer um expressar seu descontentamento com decisões desse senhor. Bom, então, ele tá querendo aqui, ele foi lá e bloqueou o Pix. E qual que é o problema disso daqui, né? Quando eu falei sobre o Pix, quando eu expliquei o que era o Pix lá atrás, eu falei pra vocês, esse é o problema do Pix, esse é o problema também do CBDC. No dia que tiver o real virtual, você acha, ó, não, tô com minha carteira aqui, tô com R$100 na minha carteira, beleza, vou comprar um sorvetão. Tá com R$100, o governo não gostou de você, tá brigado contigo, ele vai lá e tira da sua carteira mesmo. Acabou. Tá na mão do governo, o governo manda na sua carteira. Hoje em dia, eles já podem bloquear sua conta corrente. Se você tem dinheiro no banco e o governo não gostar de você por algum motivo, ele pode ir lá e pode bloquear o seu dinheiro no banco. Mas se você sacar esse dinheiro em espécie, não tem como o governo tirar de você. No CBDC tem, no Pix tem, tá vendo? O governo querendo, ele tira. E é o que eu falo pra vocês, né? Muita gente fala assim, ah, mas quem não deve não teme. Eu não pratico coisas ilegais, então qual o problema do governo saber quanto é que eu transfiro de dinheiro e coisa e tal? Vai achando isso, meu amigo. É verdade, em princípio você não tem problema. Mas olha só, no momento que o governo se virar contra você, você se ferrou. Porque olha o que tá acontecendo. Era um protesto, protesto pacífico, sendo organizado lá em Brasília. O governo não gostou, o cara do STF não gostou e mandou trancar o dinheiro. Acabou. Imagina o real digital, se alguém vai ter coragem de ter real digital. Porque na hora que o governo quiser, meu amigo, tranca a sua carteira. Aquele dinheiro que você acha que tá no seu bolso ali, que tá no seu celular, não tá mais. Bom, e aqui a resposta pra essas duas coisas é a mesma. É isso que mostra por que o Bitcoin tem valor. Muita gente tem essa dúvida. Não compra o Bitcoin porque é um ativo especulativo, coisa e tal. Mas veja, o Bitcoin não dá lucro. O Bitcoin não é uma empresa. Ele não fabrica nada. Por que o Bitcoin teria valor? O Bitcoin tem valor exatamente por ser imune a esse tipo de coisa. Por você... O Pornhub... O Pornhub... Como é que o Pornhub se vive? Ele vive com o Bitcoin, do ação de Bitcoin. Como é que a Gabi, que é outra rede também, que é altamente perseguida... Como é que ela continua recebendo dinheiro? Tudo com o Bitcoin. No final das contas, o Bitcoin garante a isenção dessas políticas socialistas de governo. E isso tende a ter cada vez mais valor daqui pra frente. É por isso que o Bitcoin tem valor. Ele evita esse tipo de coisa. Ele evita esse tipo de ação do governo. Contra você. Tanto a ação direta do governo, quanto a ação de grupos esquerdistas querendo banir você da vida social porque não gostam do que você faz. No final das contas, a solução é o Bitcoin. Se o OnlyFans, ao invés de ter cedido a ditadura dos bancos, tivesse incorporado o Bitcoin, pagamento via Bitcoin, teria sido algo muito melhor. Não só pro OnlyFans, pessoal que trabalha lá, como também pro próprio Bitcoin. Porque teria mais um grande número de pessoas entrando nisso daí. O que vai acontecer com o OnlyFans? Provavelmente vai morrer igual o Tumblr. E no final das contas, acabou. Deixa de ser relevante. Se tivesse optado pelo Bitcoin, talvez conseguisse sobreviver, conseguisse manter o modelo de negócio dele por muito mais tempo. Surge até uma oportunidade de negócio aí pra quem tiver coragem, tiver uma grana pra investir aí. No final das contas, é isso. Esse é o valor do Bitcoin. E é por isso que outras criptomoedas não têm tanto valor com o Bitcoin. Porque o Bitcoin não é a transação mais barata, não é a transação mais rápida, não é tecnologicamente mais avançada. Porque justamente ela foi desenhada para uma atividade só. Ser resiliente a governo. O resto todo, Ethereum já tá baixando cabeça pra governo, já tá aceitando banir RC20 que o governo não quer. Outras criptomoedas por aí já tem um monte de detalhes, de centralizações que o governo, na hora que quiser, controla aquilo ali. A vantagem do Bitcoin é que ela pegou justamente o valor que existe em criptomoedas. Que é ser independente do governo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https.uncap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.